Samanta economizou durante um ano e meio para realizar a tão sonhada lipoaspiração. Seu sobrepeso tirava toda sua autoestima e isso acabava fazendo com que ela quase não saísse de casa. A maioria das mulheres de 20 anos exibem corpos bonitos, é a famosa transição de menina para mulher. Desde a infância era uma criança gordinha, tinha pedido no colégio e um pai que nunca dava atenção para seus problemas. Passou a direcionar seus sonhos então para a beleza, já que era apenas o que importava para todos. Samanta trabalhou vendendo produtos pela internet, como perfume, maquiagem e cosméticos em geral. As vendas eram boas, já que havia estudado bastante sobre marketing digital e vendas. Seu sonho era ser magra e fazer com que as pessoas prestassem mais atenção nela, já que se sentia ignorada todos os dias, com exceção de seu pai que fazia questão de fazer piadas com suas medidas. Em alguma de suas pesquisas, Samanta encontrou uma clínica chamada Beleza Viva. Essa clínica, que se adequava perfeitamente ao seu orçamento, era a melhor opção encontrada naquele dia. Telefonou para o número que estava no site e a atendente lhe convidou a fazer uma visita, conhecer a estrutura e, quem sabe, agendar algum procedimento. A atendente lhe passou o endereço da clínica e, curiosamente, ficava bem afastada da cidade de São Paulo, numa região com muitas árvores, mas, no momento, não apareceu nada errado visitar um local que pudesse ter uma linda vista e um pouco de arpô. Dias depois, Samanta ligou para Carlos, um dos seus poucos amigos, e pediu que ele a levasse de carro até Brotas, no interior de São Paulo. Ela disse para ele que iria fazer alguns dias de spa e logo retornaria. Ao chegar, Carlos lhe perguntou, é nesse casarão, no spa, Samanta? A atendente me disse que essa clínica existe há muitos anos, deve ser uma das melhores, respondeu Samanta. Porém, Carlos, desconfiado, lhe disse, qualquer coisa me liga, tá? Samanta respondeu, eu vou te ligar do telefone fixo daqui, eles não permitem o uso do celular, faz parte do processo de relaxamento. Carlos estranhou e disse, isso está muito estranho, mas, por favor, me liga se precisar. Samanta lhe respondeu sorrindo, sim, senhor, tchau, amigo. Uma semana depois, Samanta não retornou para casa e nem ligou para Carlos. Logo, seus amigos começaram a perguntar sobre o seu paradeiro. Antônio Paulo, que era o pai de Samanta, foi buscar alguma pista em seu quarto e encontrou o celular da filha desligado embaixo do travesseiro. Talvez, na ansiedade de realizar um sonho, ela tivesse esquecido o aparelho. Fato que foi desmentido por Carlos durante uma visita. Carlos disse ao pai que na clínica não era permitido o celular, pois fazia parte de um processo de relaxamento. Antônio se demonstrou surpreso e revelou que a filha disse que iria passar um dia em um acampamento e não em um spa. Carlos saiu imediatamente, pegou o carro e começou a seguir em direção a Brotas para ver o que estava acontecendo lá. Quase quatro horas depois de seguir pela estrada até o seu destino, ele toca o interfone várias vezes, mas ninguém responde. Sua ansiedade começa a virar desespero e, numa atitude de impulso, resolve pular o portão. Ninguém parecia se importar com a invasão. O local parecia deserto. Olhou pela janela da entrada e percebeu que o lugar realmente estava totalmente vazia. Não havia nada lá dentro. Ao se aproximar dos fundos do casarão, sentiu um cheiro forte que parecia sair de um antigo laupão. Então foi lá que ele encontrou Samanta, morta, completamente despida e pálida. Mas o que mais chamava atenção eram as perfurações extremamente profundas no seu corpo. Seus olhos arregalados ainda pareciam vivos, como se o medo ainda estivesse presente naquele olhar. A polícia foi acionada e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. Cerca de uma semana depois, saiu o laudo e revelou que a morte de Samanta teria sido hemorragia. O mais assustador é que durante a investigação no local, não foi encontrado nenhuma gota de sangue, nenhum rastro. O local estava limpo. O laudo também revelou que a marca das perfurações não foram causadas por objetos metálicos, e sim mordidas de animais. O médico legista disse que há quase 30 anos de profissão nunca tinha visto nada parecido. O que aconteceu com Samanta e quem matou-a são perguntas que permanecem sem resposta. Seria um tipo de erro médico? Ou talvez algo mais obscuro? Ou talvez algo mais musicas não tenha visto nada parecido por mim, Ouinations de pesquisa em telespectadores não Gabessem matou-aceu.